E aí Brunau, hoje é diferente, acho que eu vou levar o cartão Seguindo piques, rola 200k no cordão Só os favelados chique, mas sempre com o pé no chão Pra nunca se iludir na miragem desse mundão Eu sou jogador cara, lente é cor das neves O sorrisão destaca o nojo O pai é milionário, a picadilha é breque, é o tubarão de caça Vou querer os croco, já separa a balma pra combinar com o meu bolovo Beira Rio que é fosco, unidade versão couro Nós gasta e vive a farra, porque a vida é um sopro Esse ano é certo, nós não controli de novo É assim, nós tá, nem gosto do Versace, mas eu comprei pra forgar Mostrar pros boizinho que é a favela que tá Que exito é forgar, nós é mais boy que eles lá Nós não estudou, os pretos tem um império que o diploma não comprou Faz parte do castelo, tá querendo um bololô Pede tapa na cara que me chama de amor Ela gosta que machuca, deixa a marca por calor E me chama de meu amor e tá pedindo por favor É o GM, é o DJ boy Nessa noite meu carro sumiu Minha noiva amoscou e dormiu Nós abriu um guarda-roupa e pegou as Versace louca Que combina com os bulovo e vale quase 20 mil Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Quem paga que a favela venceu Nós te conhece, o que cê tem, seu pai te deu Adeu Mó saudade de um amigo meu Que ele esteja do lado de Deus Que guie meus passos e leve embora tudo aquilo que não é meu Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Quem paga que a favela venceu Nós te conhece, o que cê tem, seu pai te deu Jogo maciçado, no petro tralha Afundo o bonézinho, faz o risco na navalha Fundo o pé no pedal, vida louca, dois mil graus Semblante é de imaginar, forte, forte, sem dar fala Boa, boa, Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Cis bot da preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife, no corpo dela e no meu Bacano forte, abraça essa que corre mais que o seu Fugindo dos holoportes, queria comida na mesa De brinde veio famas, modelo revista, veja Se fosse por dinheiro, meu bom eu não ia tá aqui Muito antes de contar, vida te ensina a dividir Bequilo do maciço, porradeiro boladão Saudade dos que se foram, não vai botar mais não Vinte e poucos anos na carrega do RG Mais de vinte e poucos anos é o esqui que tá no copão Oh, fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado Demais Ô, fé, cê vai falar que eu tô forte, abençoado e iluminado